Jiu Jitsu, evolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu Jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu Jitsu, evolução, terra de cachorro louco, deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu Jitsu, evolução, arte milenar, encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Sou do país do futebol, mas o tatame é minha essência O caráter de um homem nobre, forjado na truculência Às vezes, não tem demora, quando viu o birim bolou, nem preciso botar pro chão Armilock, voador, sozinho, eu nada sou, com Deus, eu tudo posso Já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos, puxo o gás, chamo a O bongo não é pra parar, na produção de endorfina, cineta, é massacrar Bonde dos cachorro louco, que a sua orelha amassa Atropelo, passa o calo, leva seu braço pra casa, estrangula na prisão Disciplina, fé, honra, coragem, humildade, quem não bate apaga e sonha Se a milenar é bonita, chega dá gosto Quando tu pensa que não, toca um braço pelo pescoço Quem não bate, apaga, deixa de ser bobo Parou, cumprimenta, volta e começa de novo É jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, revolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Jiu-jitsu, revolução, terra de cachorro louco Deu mole, não defendeu, pega o braço, pescoço Jiu-jitsu, revolução, arte milenar Encaixou, não bateu, se prepara, vai apagar Não para, aqui não tem stop Não adianta correr que eu te pego no leg lock É tempo ruim, o tempo todo ainda pode ficar pior Alimento meu sonho a cada gota de suor Pode tentar, aprender, procura fazer igual Mas o nosso BJJ é referência mundial Se Jesus é a luz que ilumina nosso chão O Kimono é nossa pele, jiu-jitsu, revolução A cada trem, numa fase que eu aprendo uma posição